Boa noite galerinha, são 20 horas e 57 minutos, estamos aqui na BR-116, Rodovia Regis Vittencourt, hoje dia 5 de novembro de 2014, estamos descendo aqui as curvinhas da Barra do Tubo, o pessoal mais antigo conhece aqui, essa curva aqui já deixou muito amanhã, viu? Então, aqui era pista simples e ela descia uma e subia duas, agora ela só vai. O ponto de referência é isso aqui, a Três Bicas, a famosa Três Bicas, todo mundo conhece aí o pessoal antigo, não dá de ver aqui, tá do meu lado esquerdo aí, tá muito escuro, mas aqui é a famosa Três Bicas. Então, essa curva ali que fica antes um pouquinho da Três Bicas descendo ali, muito caminhão caiu ali, muita gente morreu ali. Até hoje ainda, inclusive, tem radares ali, tudo pra o pessoal diminuir ali. Antigamente, quando eu não tinha a concessionária, não tinha o pedágio, essa Três Bicas ali, que é o sentido que subia, né? Era muito movimentado ali, nossa, era um embalo total ali, sabe? Tinha umas batonetes ali, tinha uns forrozinhos, na época não vigorava esse negócio de lei seca, sabe? O pessoal parava ali, encheu o caneco, bebia mesmo, ficava ali, era cheio de mulherada ali, era um ponto de encontro ali, sabe? Do pessoal que rodava essa área aqui. Agora não dá de parar porque fica a contramão, né? Tá descendo, ninguém vai entrar ali pra parar ali, praticamente ficou abandonado ali. E tem ainda ali, umas casinhas ali, uma merceariazinha ali, mas é movimento só pro pessoal da região mesmo ali. Nessa outra curva aqui, depois que você desce o Três Bicas, eu sei que é difícil de ver isso, tá aparecendo as unhas ligadas, os olhos ligados aí na coisa, mas vocês podem ver pela lateral aí as placas ligativas. Essa curva é muito tombadeira também, ó. O pessoal desce embalado de lá, ó, e aqui ela vai embora. Aqui tá tudo arregaçado, tanto caminhão que tomba aí, sabe? Inclusive, uma da minha própria empresa tombou, mas tombou pro lado direito, lá, caiu lá embaixo, uns 30 metros lá com vazio. E ela é bem tombadeira ali, pessoal. Aqui é a entradinha que vai pra Barra do Tubo, né? Que é a cidadezinha que tem aí pra baixo aí, esperando o rio aí. Na verdade, eu não conheço lá o lugar lá. Mas aqui em cima tem uma parada de ônibus, tipo um terminal ali, né? Assim, né, a céu aberto, só um... O pessoal desce, pega ônibus pra ir lá pra baixo, pra cidadezinha. Ih, rapaz, olha lá. Já vi tudo parado lá em cima. Aí eu imaginava. Aqui é complicado, viu? Essa Barra do Tubo aqui, rapaz, é tão machuco, quem tá garoando, sabe? Não se escapa. Ô, sacanagem, sacanagem, sacanagem. Já vinha torcendo pra não pegar nada. Tá aí, ó. A anhaca aí na preta. Tomara que libere logo aí, rapaz, mas pelo jeito... Não sei não. Tá passando. Ah, não, tá passando, galera. Tá passando. É um caminhão quebrado ali. Acho que eu vi o... O guincho ali, achei que tava parado a fila ali. Deixa eu ver o que aconteceu aí. Tá incrível. O cara caiu lá pra baixo, pelo jeito. Não, não, tá quebrado aí no meio. Tão guinchando ele aí. Será que aconteceu? Um movimento pra só um caminhão quebrado. Pra mim tem caminhão lá pra baixo. Dois caminhões. Trinta metros, encarregado de trator, esteira. Um Volvo, quatro, quinhentos e quarenta. Boa, ainda bem, galera, que não tem... Não tinha fila. Achei que ia fosse lá pra frente, mas não estamos escapando, hein? Vai pra frente aí. Pode acontecer alguma coisa aí, né? É muito, muito ruim esse pedaço aqui. Quando chove aqui, galera. Quando faz... É... O garoa. Dá muito acidente. Pode levar a sério, pode levar em consideração isso. Esse trecho da Barra do Turvo aqui, quando chove. Olha, é difícil. É difícil não. É impossível não ter um acidente. Ou com automóvel, ou com caminhão, ou com três partes, com qualquer coisa. Alguma coisa acontece. É muito raramente... Passa batida. Ou indo no sentido sul, ou indo no sentido São Paulo. Alguma coisa sempre acontece. É muito perigo. É... É muito sinuosa a pista, muito... Principalmente porque com essa garolinha bem fininha, que a pista fica bem lisa. Por causa das fuliges de poeira e... Não chega a lavar o asfalto, ela fica muito lisa. Galera, tipo assim, você tá indo aqui, ó. Olha essa curva aqui, ó. Então eu vou começar a descer ela aqui. Vou dar um exemplo pra vocês. Do que... O que pode acontecer. A princípio, a curva você tem que fazer o... O máximo devagar possível. Pra evitar que... Evitar de você ter dúvida de fazer ela. Você tem que fazer ela certinho. Não sei, lá na Serra do Azeite, tinha um monte de tomate lá. A curva é de tomate lá. Por exemplo, se eu estiver descendo aqui, ó. Tô descendo agora. É uma descida aqui, forte. Tem uma curva bem pesqueta. Tá liso. De repente, eu chego aqui, o carro... Por exemplo, eu cheguei bem no meio da curva aqui. O cabelinho começou a escorregar de lado. Começou a escorregar. Começou a escorregar. Não freia, cara. Mete o pé. Acelera. 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 Acelera pra ele tá tracionado. Não pisa no freio que você só vai dar o tom. Começou a deslizar de lado. Pega e acelera. Firma no volante e acelera. Tenta fazer. Se você... Se não der certo, mas você tem mais... De 90% de chance de você conseguir acertar de que você pisar no freio e dar o L e ir pro barranco. Então, é mais fácil você acertar acelerando do que você pisar no freio. Se você tiver prática e você tiver consciência, que é uma coisa que você leva muito tempo pra você adquirir, porque o cérebro, ele capta a mensagem de você meter o pé no freio. Isso é uma coisa muito automática. Você se viu em desespero numa situação de que o cavalinho tá escorregando, você vai meter o pé no freio. Ou qualquer carro. Isso aí é uma coisa que é muito difícil de você adquirir, porque você faz inconscientemente. Parece que é uma coisa automática. Deu alguma coisa errada no volante, pão, pesando o freio. Se o caminhão tem um ABS, já vai te ajudar bastante, porque ele não vai travar as rodas, não vai arrastar. Ele vai dar aquela segurada gradativamente. Agora, se não tiver, meu amigo, você acabou de fazer uma grande besteira. Caso você tiver, e com o tempo você vai ter prática, você pode ir praticando isso mentalmente. Quando você tiver, o cavalinho ele é disposto a dois sistemas de freio. O freio estacionário e o freio da carreta. Que ele fica acoplado aqui embaixo com o freio estacionário. O que que acontece? Se você, você vai praticando. Quando você for fazer uma curva, um chuva, essas coisas, você pega e fica com a mão no bigode, que ele fala. O tal do bigode. Que é o freio maneco, o freio da carreta lá. Você já fica com a mão ali. Se caso você ver que vai escorregar alguma coisa, o que que você faz? Eu já falei isso de deterioro. Você pega e segura. Puxa o freio maneco. Que é só o freio da carreta. O que que acontece? Você vai segurar a carreta, a carreta vai puxar o cavalinho pra trás. Vai puxar pra trás e vai alinhar. Não vai dobrar. Entendeu? É uma questão de lógica. É uma questão de física. Se você freio da frente e o de trás não vai frear. Vai arrastar, vai dobrar. Entendeu? Vai frear os dois. Olha o que acontece. Tem uma articulação no meio. Vai dobrar. É uma lógica. Você tá indo. Começou a arrastar. Você meteu o pesão no freio. Tem uma articulação. Ele vai dobrar. É que se você tiver com o braço esticado assim. De repente você dá um impacto em alguma coisa. Qual que é a tendência? A tendência é quebrar ou vai dobrar o cotovelo. É o mesmo sistema da carreta. Agora o que acontece. Se você esticar uma parte. Ele não vai. Ele não vai. Não vai a parte traseira. Se você segurar no maneco. Ele aqui. O que vai acontecer? O cavalinho vai. Você segura no maneco. E acelera. É a coisa mais óbvia que tem. Você segurou a parte de trás. E acelerou o cavalinho. Ele vai esticar. Vai endereitar. É uma maneira de você não fazer L. Essa outra curvinha aqui também. É perigosa. Passando ali o 3M. Que é uma lanchonete que tem ali em cima. 3M. Aqui é o Rio Vermelho. Essa curva aqui. Um monte de gente. Um monte de gente. É direto. Estou aqui. Estou indo aqui. Vou fazer a curva. Vou fazendo a curva. De repente eu sinto aqui que a carreta está endelada. Está o carretinho do lado. Puxa o maneco aqui. E acelera. Acelera o cavalinho. Acelera o cavalinho. Mesmo que a carreta lá atrás fique freada. O seu cavalinho vai endereitar. Ele vai esticar. Vai esticar. E você vai voltar. Não vou conseguir desfazer o L. E vai voltar. Outra curva aqui. De repente a carreta te empurra. A carga da carreta. Vai empurrar o cavalinho. O cavalinho começou a ir de lado. O desespero do motorista. O cavalinho começou a ir de lado. O que você faz? Não freia. Acelera. 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 Porque para você acompanhar a velocidade que está te empurrando. Se você está tipo. Como exemplo. Se está a 50. A carreta está vindo a 70. Você vai ter que esticar o cavalinho para acompanhar os 70 da carreta. Para os dois sincronizar na mesma velocidade. Então a possibilidade de você sair fora do L é essa. Curva. Cavalinho. Meu Deus. Começou a ir de lado. Começou a ir de lado. Não mete o pé no freio. Só acelera. Acelera. Gradativamente. Devagarinho. Vai acelerando. Vai acelerando. Acelera. Acelera. Para acompanhar o que a carreta está te empurrando. Daí para você evitar de fazer o L. Agora daí tem um detalhe. Se você estiver indo. Em uma curva. E de repente tem uma fila. Alguma coisa. E você for obrigado a frear. Aí pronto. Daí já viu. Está feita a merda. Aí o segredo é aquilo que eu falei da carreta. Você. Em vez de frear só o cavalo. Você freia gradativamente o cavalo. E segura no bigode da carreta. Segura no bigode da carreta. É para ele puxar o cavalinho para trás. E endereitar o L. Entendeu? Você pega aqui. Está indo aqui. De repente a carreta começou a te empurrar para fora. Te empurrar. O cavalinho. Você segura aqui no maneco aqui. O que acontece? A carreta vai te dar aquele puxão para trás. Vai dar aquele puxão. Enquanto ela te puxa você acelera. É uma coisa lógica. A carreta puxou. O cavalinho acelerou. Você desfez o L. É só prestar bastante atenção. E ficar atento. Correto é você entrar. Vagadinho na curva. Vai pegando as manhas. Para você entrar devagar. Para você não ter. Aquela. Aquele desespero ali. De você estar. Chegar numa curva. E ter que dobrar o cavalinho. Então entra devagarinho. Não existe perda de tempo nenhum. É muito insignificante. Certo? Às vezes quando você entra em dois. Uma curva. Tem que tomar muito cuidado. Deixa o cara. Se dá uma seguradinha. Deixa o cara ir. Porque às vezes o cara. Se apura na faixa da esquerda ali. Não consegue fazer. Ele vai. Jogar para a pista de cá. Para tentar desfazer a curva. Vocês estão em dois. Ali vai acontecer. E vocês se vão secando ali. Entendeu? Não dá de ver nada. Né galera? Tudo segurão. Mas o que vale é a. A orientação. Então. Ficar atento. Prestar atenção. Para que isso não aconteça. Abraço galera. Boa noite. Finalizando o vídeo aí. Sem visão nenhuma. Vou dar luz alta aí. Mas ó. Não tem. Não tem visão nenhuma. Porque é tudo escuro mesmo. É só curva aí. Aqui também toma muito. Olha lá. Tudo mordido. Esbarra. Tem jeito que não sabe trabalhar em curva. Falou galerinha. Um abraço. Tudo de bom.